Reverenciar os mortos se apresenta como uma tradição a ser respeitada, mas em tempos bicudos, em que o governo mal se ajeita cuidando dos vivos, urge questionar prioridades. Segundo documentos disponíveis, a Casa Civil licitou 200 mil reais só no ano passado, um total de 800 mil reais em quatro anos de governo com empresas para entrega de coroa de flores em velórios. Esse zelo com os defuntos, permitido por lei em outras alas do governo, soma milhões de reais. Nem precisa dizer que para o povão, a arraia miúda, se enviarem coroas, será de espinhos. Olho no olho, na penúria atual, o Estado vai manter esse dispensável gasto milionário? A resposta repousará nos cemitérios e nas licitações em curso. No arremate, só faltava essa. Quem paga a mais alta carga tributária do planeta, de longe a mais injusta e mal aplicada, tem que ficar de olho nos muito vivos que metem a mão no nosso dinheiro e agora fiscalizar até o que vai para os mortos? Ninguém merece.